Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, eu te amo Pobrezinho das teus embele E exala com Jesus, nosso amor Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Em parceria com a Escola Vida e Esperança O Instituto Federal de Mato Grosso, Campos com Fresa Realizou nas dependências da escola o recital de Natal Pais e alunos compareceram para prestigiar o evento Ó Jesus, Deus da luz Pão lavado é teu coração Essa é uma atividade de extensão que eu realizei desde agosto com 35 crianças Aqui da Escola Vida e Esperança Em fusão com os jovens do Instituto Federal Agora, foi difícil a realização deste evento? Eu acho que o mais difícil é os ensaios, é o tempo de preparo Porque o concerto em si é uma facilidade Depois que eles pegam, estudam as obras Aí fica bem fácil O público adorou Foi de uma aceitação gigantesca E eu fico muito feliz Desde já eu convido a todos Para amanhã Estar lá no Instituto Federal Às 19h30 No segundo concerto da série do recital de Natal Do Instituto Federal E da Escola Vida e Esperança Os pais são de extrema importância Para a realização deste projeto Tanto os pais dos jovens Quanto os pais das crianças A felicitação maior desse recital É dos coralistas É da Escola Vida e Esperança E é da cidade de Confresa Que ganha um evento desse Me responde uma coisa Houve alguma dificuldade dos alunos Para se adequar às músicas Ou foi facilidade? Sim, algumas dificuldades Porque muitas das músicas eles ainda não conheciam Então tivemos que fazer um trabalho de memorização E estudo melódico harmônico das peças Então amanhã vamos reforçar o convite Para o pessoal participar lá no Instituto Federal Amanhã às 19h30 Recital de Natal Coral e Infantil Vida e Esperança E Coral e FMT Lá no Instituto Federal às 19h30 Entrada Franca Que lindo esse nosso amor Hoje a noite é bela Vamos a cabela Sobremos na terra Coral e Infantil Vida